Olá pessoal, hoje vou mostrar como instalar o AVGC Internet. Aqui está o site, lembrando que vou deixar o site na descrição do vídeo. Aqui tem uma versão para baixa online, mas não vou baixar esse. Vou baixar o de 32 bits ou 64 bits. Mas antes tem que saber o seu tipo de sistema 32 bits ou 64 bits. Para saber o seu tipo de sistema, vá em este computador e propriedades. Aqui no meu caso é 32 bits. Vou baixar para essa versão, mas, se por acaso você não souber, qual sistema do PC que você vai instalar a AVG, que logicamente vai estar sem internet. Baixar as duas versões, AVG Antivírus Free 32 e 64 bits. Vou baixar o AVG Free 32 bits, no meu caso vou salvar na área de trabalho. No seu caso pode ser que o arquivo vai parar na pasta downloads. No seu caso colocar no pendrive, vai levar e instalar no computador sem internet. Lembrando, se você estiver num computador conectado à internet, poderá usar esse mesmo arquivo do AVG, poderá instalar sem preocupar com a velocidade da internet durante a instalação. Se a internet cair durante a instalação, não será interrompida. Eu vou instalar no VirtualBox para mostrar o procedimento. Se quiser saber sobre o VirtualBox, link na descrição. Vou mover o arquivo do AVG para o Windows 7 no VirtualBox. Boasteps millam,� vezes no humid, wil press a medir o app da instalação. Se quiser saber기를 retomar okor-uteps e você não correr um parque, nemhipchen a óiesseродa. Deixa eu abrir a antena e essa col pergunta um bay que se faça. Vamos lá... Vamos lá... Legenda Adriana Zanotto Agora, que mover o arquivo. Vou começar a instalar. É só dar dois cliques no arquivo ou clicar em abrir. Vamos aguardar o AVG abrir. Basta escolher o idioma, no meu caso é português, e clicar em instalar agora. E aguardar. Pronto, instalação feita com sucesso. Anteriormente, fiz alguns cortes ou vídeo para não ficar tão longo. O AVG está aí de boa. Escreva no meu canal. Muito obrigado pessoal. Deixa o seu gostei, o like, compartilhar nas redes sociais, e comente o vídeo. Sua opinião é muito importante.